10 reais eu compro cachorro quente, com 10 reais eu compro pão, eu compro a linguiça, eu arrumo a barraca do moço e não como a linguiça dele, por favor. Ô mãe, eu tô te pedindo 10 reais pra eu comprar o rancho da escola. A melhor coisa de escola pública é merenda, que é de graça. Ah é? É, é. Só que se as minhas coregas me veem carregando o prato de merenda, elas vão me zoar, eu vou passar vergonha. Tu carrega a tua cara, tu já passa vergonha. Olha mãe, eu vou te falar um negócio, sinceramente, você tinha que me dar assim os 10 reais, sabia? Porque eu trabalhei aqui, um tempo pouco tu não me dá salário. Eu estou juntando o nosso dinheiro pra fazer a reforma, tá entendendo Gilson? Que aliás, tu deve estar com dinheiro, né Gilson? Que pra botar a linguiça aí na brasa, tu coloca, né Gilson? Até porque a tua a gente não vê por causa da barriga. É. Ô mãe, deixa eu te chorar um negócio, você para, para, para que guarda dinheiro e a gente não vemos dinheiro nenhum. Claro, porque eu comprei agora um celular novo. Quê? Eu comprei, eu vi a Ivete lá usando o celular novo, falei, se essa mulher pode ficar de quê? Por que que eu não posso? Quer de quê que tu é pobre? Ô mãe, teu celular estava um novinho. Mas não estava bom pra fazer história, tá? Precisava. Esse celular é ótimo. Ele tem câmeras de 4K, eles têm 5.1 HD, eles têm 5.1 HD. Esse couro... HD. Tem tudo, né? Tem tudo. Ele tem tudo, ele só não tem crédito. E pra que ele não precisa de crédito? Se eu ligo pros pessoal, é tudo 90 a 90. Olha mãe, sinceramente, não sei o que eu faço contigo, não. Agora olha só, assunto sério. Fala. Tu pagou a conta de luz, que a gente quer já ver aviso de corte. Ai, não posso pagar, Brito. Olha, tá uma tristeza da minha vida. Porque eu invisto lá no meu negócio lá da franquia das pedintes, aí eu tomo prejuízo. Aí eu invisto no bar, eu tomo prejuízo. Eu invisto no Moacir... Toma prejuízo. Não, Moacir eu não tomo nada. Eu não vou chorar, ninguém quer trabalhar contigo aqui no Bacardilso. Por causa de quem? Bacardilso, tu não paga, molde vaca, não dá pra nada. Eu acho que é, então ela tá fazendo a super feita. Maia! Aleluia, família! Aleluia! Olha aqui, eu posso saber por que não tem ninguém lá tomando conta do nosso bar. Olha ali que bonita a sua, Naira. Quando dá pra tomar conta, é nosso bar. Mas na hora de receber o dinheiro, é só dela, né? Olha, que bonita, né? Porque quando tu tem os meninos lá na nossa casa, aí na hora do jantar, os meninos é nosso, né? Aí na hora que é pra ir pro teu quarto, aí é só seu. Ô, Marco! Ela tem razão, tu tem que dar o de comer pros teus homens. Gente, mas eu tento agora. O Júlio e o César não comem. Mas é claro, ele oferece o mesmo prato todo dia. Ué, qual prato? Cus-cus. Ai. O Júlio e o César já não colocam leite condensado. Ai, mostra que isso, amor. Então, ai, nossa. Olha só, a Grin, eu tenho que te falar uma coisa. Fala. Agora a gente trabalha aqui no Paio do Canário. Lide com isso. Ah, você tá trabalhando na concorrência? Eu precisava de dinheiro pra comprar produtos pro meu corpinho. Ah, produto, é bomba no português cravo. Olha só, são suplementos, invejosa. Olha aqui, suplemento de galinha e milho, invejosa. O que importa é que no bar da família a gente não trabalha nunca mais. Não tem problema nenhum, não. Porque nenhum dos 13 filhos que eu tenho vale nada. Até porque se algum valesse alguma coisa, a senhora já teria vendido, né? Verdade. Verdade. Ah, mas eu tô falando sério agora. Essa minha zona tá sendo injusta pra caraca comigo. Vou falar um negócio. Eu trabalho que nem uma jumenta no sinal, eu trabalho que nem uma jumenta aqui no bar. Tu não me paga nada, qual o problema comigo? A cara. Olha só, Grinha, se você tá tão incomodada aqui com os filhos, por que que teve a chubaquira? Porque eu tava com problema de despesa, aí eu falei, pô, nove meses, eu tinha um fruto intenso, falei, você só nove meses, tive ela. Eu tive um fruto que eu tinha que usar dois absorventes por vez, eu usava a frente e verso, mas olha o gasto. Muito caro, né? Muito caro. Meu Deus, mãe, você teve a chubaquira por causa disso? Claro que não, por causa do auxílio do governo também. Chega só, vamos pra dentro, vamos, que a gente tem muito trabalho no pub, vai bombar. Tomara, tomara. Olha, Maicon, a tua sorte, que eu sou uma mãe que não roga praga, a tua sorte que eu sou iluminada, mas tu reza muito, reza muito e bebe muita água, porque é a energia que eu te mandei, um rim teu já secou. Pelo amor de Deus, vamos embora, mãe. Credo, Maicon, credo, amiga. Você sabe, né, que praga de mãe pega. Pega nada, Sonara, pega nada, pega nada. Se pegasse, eu já tinha virado uma bichinha pão com ovo, favelada e afeminada. Ai, meu Deus, pega mesmo. Tu vai continuar trabalhando aí, Brite? Claro que vou, Sonara. Minha mãe varou que vai me dar salário. Você sabe que você não vai ganhar esse dinheiro, né, Brite? Porque o bar da família é um fracasso. Não, o povo tá achando que é a barraquinha da conga. Ai! Oh, Brite, você não precisa ficar passando por isso, Brite, de jeito nenhum. Você não tem nem idade ainda pra trabalhar. Curioso. Curioso, Mocinha. Qual é a idade? Tu já tá com o pé na corra e não trabalhou até hoje, Brite? Me erra, Marraia, me erra, tá? Vai procurar a sua turma. Gente, na boa, hein, na boa. Será que a bonita não vai poder tirar o sono da beleza? Gente, o sono pode, mas beleza? A chubacona rindo aqui pra tu. Tudo bem, gente? Só acho que eu tô preocupado aqui com a Marraia. Eu quero saber, Marraia, que história é essa? Tu tá gastando teu dinheiro aí no bar da concorrência? Claro, tá gastando a casa da mulher bomba aí, ó. Prefiro a mulher bomba do que a mulher canhão. Porra, pelo menos, sogrinha querida, eu sou a esposa dela. Eu não sou a pessoa que fica dando dinheiro aí pra Frávio. Pro Frávio? E o Frávio, hein? Epa, agora, agora você vai ter que me explicar direitinho, hein? Calma, Moacir, eu vou te explicar o passo a passo. Eu, um dia, cheguei aqui na comunidade, aí eu vi o Frávio, ele tava com umas bermudas em farrapilhos. Aí eu falei, poxa, Frávio, coitado de ti. Eu falei, tira essa bermuda, rapazão. Aí ele ficou nu, foi rápido, rápido. Ele balançou um bocado. E eu peguei uma bermuda, vesti ele, mas foi de parabéns. Ah, bom, aí tá bom. Olha, eu não sei pra que abrir empresa. Porque na hora de receber, é só o Frávio que recebe. Porque eu abro a microempresa e ele me mostra o grande negócio. Enquanto isso, a burra da Brit trabalhando sem receber nada. Quem não vai receber? A Britney vai receber sim. Eu já fiz um testamento e coloquei toda, toda a minha herança no nome de Chubaquira e de Britney. Ai, toma! É, Britney com os boletos e a Chubaquira com os carnês. Tá chorando? Tá chorando, Chubaquira. Vai lá, corre lá. De novo. Vai, essa menina hoje tem suporte, vou tirar ela do testamento. Pô, ela está fazendo pirracinha porque já quer ir para o baile da gaiola. O que? Graça, graça. Você enlouqueceu. A Chuba é só uma criancinha, cara. Mas já me dá dispensa. Ainda mais agora que resolveu comer carne. Dia desse, você tirou os pedaços lá. Que pedaço de carne, mãe? Você só vê a Chubaquira mamando nos teus peitos. Então, acho que ela tirou os pedaços da onde? Hã? Meu Deus. A sorte que eu estava com um baldinho de gelo, tirei o pedaço, guardei, aí fui para o pronto-socorro e zero ponto-e-cruz. Agora, a gente, Sara ouve tudo, né? É comendo batatinha e ouvindo a vida dos outros, né? Sua vaca fofoqueira. Olha, gente, eu vou falar, hein? Tô lascada. O que que houve, Sara? É o que? Acidente de trabalho? Nada disso. Vocês acreditam que o meu cliente acabou de ser preso? Eita! Então, tira ele de lá, tu é a maior chave de cadeia. Vai, que cruze. Que engraçado, mãe, que isso é sério, tá? Não, tá. Por causa dessa operação aí contra político, que eu sou totalmente contra, os caras são maravilhosos com a população, acho maravilhoso. Eles prenderam todos os meus clientes. O que que aconteceu? Estou desempregada. Meu Deus. Gente, ainda bem que eu abandonei essa profissão antes disso, hein? Você arrasou, né? Eu devia ter conversado com você antes. Oi, Pepecuda. O que que houve com o pescoço? Tá com dor? Tá com dor? Que isso, Sonaira? Oi, Pepecuda. Deus, eu não sabia que tu era corretora, não. Me dá um teto preto aqui. Senta aqui, Pepecuda. Eu sabia. A Ju, Sara sabia? Eu sabia. Isso é assim mesmo, mano. O marido é sempre o último a saber. O que que tu vai fazer então, Sara? Eu, se eu fosse a Sara, eu aceitaria o trabalhar de ajudante no bar da família. Trabalhar onde? De ajudante no bar da família. Meu amor, eu sou muito inteligente aqui, ó. Eu juntei dinheiro, Brity, tá? Tem coisas que a gente não precisa passar. Tem coisas que a gente precisamos passar e a gente não passamos. Como, por exemplo, umas calcinhas pra matar uns micróbios. Eu não precisava passar por isso. Ela vai entrar e vai passar as calcinhas todas, eu tenho certeza. Vai, vai, ela é assim. Mãe! Mãe! Você comprou esse tablet com dinheiro que a marrete deu? Comprei. Eu vi meus filmes de sacanagem. Por que que você não viu seus filmes no celular novo que você comprou? Porque que aí o ratazana dos atores vira camundongo. Tá. Olha aqui, tá com o dinheiro aí? Dá as contas? Cadê as contas? As contas estão aqui. Vem cá, tá tudo aqui, ó. Tá, me mata. Aqui estão todas as contas. Deixa eu ver. Uhum, pode ver. Com vontade. Vamos lá? Conta de luz, conta de água, internet. 500 gigas. Mas a gente não tem gato disso aqui? Aham. É? Mas eu mudei. Eu quero ter uma vida honesta. Você? É mentira que a Jocelyn descobriu. Aham. Ô, Sarah. Oi. Ah, você desculpa se eu tô me metendo assim, mas você queria atarrar e fazer umas contas. Escuta aí o que você tava falando. Sabe a dona Neide, aquela moça que foi patrô da mamãe? Então, eu escutei dizer que ela tava precisando de uma faxineira. Aí eu pensei em tu. Pensei em mim pra quê? Pra faxineira. Ah, jura, Brite? É? Tá amarrado, repreendido duas vezes. Não, não. Não, olha pra mim, Brite. Olha o que é. Como é que é? O quê? Pois eu sustentei 13 filhos com dinheiro de faxineira. Eu só larguei porque vi ser pedinte e dava mais. E menos trabalho, né? Brite, descanso de dois minutos. Vai lá pra mim. Ai, graças da que eu tava apertado pra fazer o número 2. O que que foi? Oi, dona Neide, tudo bem? É, a Sara Jane, isso, filha da graça. Você não tá precisando de uma faxineira? Tá bom. Então eu vou aí. Um beijinho. Tchau. Olha aqui, como é que tá lá o movimento do bar? A merda, né, mãe? É a merda, né? Só apareceu um homem mesmo assim pra trocar uma nota de 20 reais. Tu não trocou, né? Claro que troquei. O homem tava precisando trocar o dinheiro pra comprar um Guaraná no bar do Canário. Sabe o que que eu não trocar? Olha, Brite, eu fiquei sem ação, sabia? Eu não sei como com tantos espermatozoides, Deus pensou você. Eu não sei. Aliás, eu sei. Eu sei como é que foi. Porque os espermatozoides tavam nadando assim, não. Aí o que tava concorrendo contigo era uma bem bichinha. Aí ele tava correndo. Ai, viado, vou te passar. Quando ele olhou pra tu, ele foi... Morreu. Olha só, mãe. Já que você tá tão preocupada com o bar, querida, quer dizer que tu não vai lá trabalhar. Porque eu tô com varícia. Espera só, isso é o futuro do pretérito do passado. Eu vou só, chatinho. Eu vou só dar uma ligação. Siri, Emma, ligue pra Geralda. Tava contrário. Alô? Oi, Geralda, tudo bom? Geralda, é o seguinte, ontem eu fui comer o ovo rosa do Canário. Tava pelo, sabia? Verdade. Tá bom, beijo, beijo. Beijo. Beijo, porra chata, patate. Olha, não dá dez minutos pra essa comunidade inteira saber de tudo. Ô, mãe, vou te falar um negócio. Mentir, é a coisa mais feia do mundo. Não, isso é você. Ai, que ódio, Canário. Olha lá, não tem um cliente aqui que inveja. Olha aqui, não invejeis o próximo. Se lá no bar tem fila, é porque fila é trabalho. Se não é trabalho, no ponto final dos ônibus não tinha fila. Porque é os trabalhadores voltando do trabalho. E ponto final. Mateus, versículo 7. Fora de Deus. O que aconteceu contigo? Eu só te peço que não ande do meu reto, que acho que não goste de gente esquisita andando comigo. É que eu resolvi agora andar mais simples. Simplesmente acabada. Graça de Deus! Porra, cara! Eu te falei que eu sou casada! Seu babaca! Meu Deus do céu, mãe! Isso aí, isso aí! Sara Jane? Oi, moa! O que aconteceu com você, cara? Essa faxina acabou contigo! Olha, pai moa, só você pra me entender. Porque na realidade, o que aconteceu? Dona Neide cismou que eu tava dando mole pro marido dela. É mesmo, é mesmo. Mas aconteceu comigo também, sabia? Ué, o que houve? Ela te bateu também? Não, eu corri antes. Agora que o Moacir saiu, eu posso falar, gente, esse marido da dona Neide é gostoso pra fazer. Se Moacir resolver esse chifre com bala, irmão, ele já era o matador de aluguel, pra... Ih, tá tocando o celular do Maiquinho aqui. Só um minutinho. Alelu! Oi, Canário! Ai, tô com tanta saudade, querido. Como assim, demitido? A Sonaira também? Só por causa do movimento fraco... Não, Canário, presta atenção! O movimento é assim, ele cresce, o movimento diminui... O do Moacir só diminui. Tchau, seu ridículo! Onde você viu, senhor? Ai, eu tô arrasada, e agora? Ah, tá arrasada? Tô. Mas tá de biquíni por baixo? Sempre. Vamos pegar uma piscininha, amor? Vamos, gente! Não, velho! Vamos pegar uma piscininha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Só quem pode é a Brit. Ah, toma! Agora eu quero colocar meu biquíni. Não pode mais. Toma! Ô, maninha, tu vai fazer isso mesmo com teus filhos, Bruno? Ok. Eu coloquei minha mão na consciência. Que bom! Que rápido! Eu vou provar pra vocês que eu tenho amor e vou deixar vocês entrarem na minha piscina. Mas, se todo mundo for trabalhar no meu bar... E aí, topa? Tá bom! Tá bom! Agora vocês podem entrar na piscina. Piscina e amor. Piscina e amor! Piscina e amor! Ótimo pra gente namorar, hein? Piscina e amor! Piscina e amor! Que felicidade! Piscina e amor! Piscina e amor! Comou assim? Comou assim? Quem diria, hein? Mas não, olha só. Escolha aqui. Qual a pessoa ela prefere? Comou assim levantar só a azulzinha, né? Não! Não! Olha só. Isso aqui é uma campanha contra o desmatamento, dona Graça. Pra poder as pessoas se incentivarem a plantar mais, sabe? Ah, que barato. Se me ajudar, eu pranto. E planta o quê? Ah, eu pranto... sei lá, cara. Eu pranto bananeiro. E olá saco de árvore, por acaso? Então, a gente cola aquilo que a gente planta. Se eu prantei bananeiro, eu vou pegar banana. Ah, lê aqui, lê aqui. O governo vai dar um prêmio pra família que plantar mais árvores em casa. Sabe lê? Meu Deus, pô. Me dá uma muda aí. De quê, dona Graça? Da cana. Nossa, era meu sonho correr nua num canavial poder arrastar meu mamilo no bambu. Bambu? Vai plantar esse bambu onde? No meu cu. Opa! Boa! Não dá graça. Ah, eu ia plantar no meu quintal. Ah, sim. Eu ia falar, meu Deus do céu. Olha aqui, eu estou fazendo isso que tu tá roubando lá em casa? E roubando o quê? Ô, tu entrou pro crime? Ele já entrou, já saiu, já foi solitária. Ah, dá pra ver pra essa cara aí. Não, fala do meu filho que eu não te dei confiança, porra. Aê, aê! Poruque, hein? Não, mamãe, isso aqui é as minhas ferramentas, entendeu? Que agora eu tô... Sou um homem da terra. Ah, eu sou uma mulher d'água, sabia? Porque esse piscinão aqui rendeu muito, cara, inclusive... Não é pra urinar na piscina, hein, vaca? Que ela tá com uma idade e tá se vazando toda. Falando em vazar, eu tenho que vazar. Ei, espera. Eu quero ver tuas coisas. Eu não vou ficar pelado aqui na frente de todo mundo, não. E mesmo que tu ficasse pelada na venada? Cuidado que a senhora vai achar por aí, hein? E ali, ó, subindo a escada. O quê? A tua vida foi cuidada do meu filho, a tua... Aê! Aê! Que grudo, hein? Que isso? Que que é isso, barro? Não, mãe. Você vai fazer uma rebelião, eu vou me afogar. Não, mamãe, mamãe, mamãe! Isso daqui é pra mexer na terra, mamãe. É uma ferramenta pra mexer na terra. É, calma. Pelo amor... Isso daqui, ó. Isso daqui era direto? Isso é churume, mamãe. Churume? Puta... Meu Deus do céu! Pensei que fosse uma... Meu Deus, parecendo a boca do Mossi quando acorda. Sério, sério? A senhora sabe que churume é extraído do lixo. Por isso que o Mossi tá na hora de jogar fora. Oi, pessoal! Uhul! 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 Pega meu sol! Uhul! Olha aqui, você não tem condições dessa mudinha aqui? O que que é essa mudinha, hein? Isso daí é uma... Ah? É uma planta com efeito calmante. Pranta com efeito calmante na comunidade? É. Olha aqui, essa planta é rasteira? Depende. Se a senhora regar bem, ela vira até a árvore. Me dá uma, me dá uma, me dá uma. Não posso até te dar uma, mas não faz alarde. Eu ganhei o concurso! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Mamãe! Tu vai ganhar o quê? O concurso que estão fazendo aqui. Eles estão fazendo... Porra, tu não sabe ler não, ô! Caceta! Olha ali, tá escrito! Eles vão dar um prêmio pra casa que tiver mais plantação dentro de casa. O governo que vai tá. Ih, eu quero uma pontinha disso aí, hein? Pontinha de uma planta calmante. Ih, tá tudo muito estranho. Olha só, me dá essa muda, vai. Me dá essa muda. Te dá essa muda aqui? É, eu queria essa muda, é. Tá bom, a gente tem que cultivar ela. Tá, então tá. Pega um balde d'água aqui. Vai, vai. Calma, não. Também não é assim, mamãe. A gente mal plantou, a gente não pode regar logo. Não, o balde d'água é pra baixar lá, porque a descarga é de coisão, né? Aí eu já vou baixar o adubo, porque... Acorda, cão! Vamos olhar lá pra adiante. Vamos olhar lá pra adiante. Meu Deus, nem peguei o sal direito. Ah, aqui pegou o sal direito, porra. Vai queimar da cara, vai aqui. Bate o pé antes de entrar. Não tem palhaça aqui, não. Chata. Bate o pé. Ó, mãe, vou te falar. Desistir de fazer meu top dress. A comunidade agradece, hein? Ô, Marraia, tu é engraçadinha pra caramba, né? Tu acha que é só tua mulher que pode. É mais apropriado, né? Ó, cês tão sabendo que mamãe tá querendo transformar isso aqui na Nova Amazônia, né? É, isso mesmo, pô. Tá tendo uma campanha de matamento. Quê? Hã? Hã? Querida, se não é desmatamento, é matamento? Foda. Ignorando? É. Não vou falar. Eu acho. É o seguinte. Vocês não estão acostumados a ver Matagal porque a única vez que serviram Matagal foi quando saíram. Porque na época eu era hippie e eu tava muito peluda. Por Deus do céu, que não tem necessidade de mentir. Eu tava com tanto pelo que na época eu juntava aqui o pelo da Kicila com o da Chewbacca. Eu fazia arco e frecha. Ui! Agora eu entendi. Agora eu entendi. 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 Mas deu uma chance. Não posso não acreditar que eu só passei por aí. Você falha essa que tu não passou? Ah, não passei? Não, na época eu tava de oito meses, eu pergunto. Eu converso muito com o meu bebê, né? Aí eu falei, filho, você quer nascer? Como? Aí você já era bem, você que só... Ai, eu não quero passar na Chewbacca. Ai, eu não quero Chewbacca. Cesárea! Cesárea. Cesárea, eu falei. Aí eu cortei e fiz a cesárea. Ó, mãe, e eu? Ai, tu quer me lembrar de coisa difícil. Na... Você eu pensei que fosse o carrapato que tava grudado aqui no espelho. Tava uma coceira aqui. Calma aí, carrapato? Aham. E como é que a senhora descobriu que British não era carrapato? Eu espirrei e falei... Ela caiu. Quando ela caiu, ela fez unha. Eu falei, é bebê. Mãe, agora é essa história aí de Amazon. Entendeu? Não tô entendendo. Explica isso aqui assim, ó. Tá percebendo minha cara de confusa? Você tem cara de confusa todos os dias, né? Porque é muito... Olha aqui. Gatinha, gata. Conta logo a história. Se você deixar, eu conto. Eita! Senta todo mundo. Senta todo mundo. Sentado mesmo. Tá? Foi o seguinte. Vai ser muito simples. O governo fez uma campanha que ele vai dar um brinde pra casa que tiver mais plantação nas suas casas. Opa! Entendeu? Vamos plantar uma suculenta. Que suculenta? Suculenta pra minha homem, porra. Não, gente. Sucurenta também é a babosa, sabia? Quê? Sabe que a babosa tem um negócio dentro que eu tô pensando em usar pra hidratar meus fios. Amor, desde quando dá milagre em pé de babosa? Gente, mas não é possível. Tem que ter uma planta que combine com o meu cabelo. Cacto. O que a gente vai plantar? Ah, a gente vai plantar agora que o Pablo tá trabalhando com o negócio de terra. Ele tá agrônomo. Agrônomo? Exatamente isso. Inclusive, eu tô indo lá na central buscar o resto das mudinhas. Na central do presídio, né? Não pensa no molhado! Ah, que chatice, bro. Falaçada, hein? Vamos lá. Ai, que ódio. Mãe! Limpa! Porra, Marra, até ruim, hein, porra. O cara tá limpando, porra! Tu e eu gostou que eu fiz isso tudo aquilo, porra! Eu vou esfregar isso na tua cara, tu quer ver o porra? Não, vai, vai, vai! Porra! Porra! Mãezinha do céu! Não acredito que você roubou essas plantinhas todas da casa da Keyla. Roubei mesmo. Roubei. Essa mulher nojenta. Roubei mesmo. Se eu não tinha dinheiro pra pagar, roubei. Tu sabe que isso tá erradão, né? Tá erradão. O que que tá erradão? Tá erradão. Num país onde a escola não tem um professor pra dar uma porra de uma aula pras crianças? Num país onde não tem um médico que não tá recebendo salário? O que que tá erradão? Num país onde o governo vai e te rouba a porra do teu dinheiro? O que que tá erradão? É. Me deixou sem argumentos. Brity, toma conta aqui da plantinha aqui. Tem uma meninzinha ali. Mãe, agora a Keyla ia ganhar por merecimento, né? Porque a coitada tava se esmerando aí. Calma, ela parece se lascar. Não é nojenta. Credo. E outra coisa, eu vou plantar uma planta e uma homenagem cara a filha, hein? Ah, é? Qual vai ser a da Brity? É, comigo ninguém pode. Ei, a minha. A tua vai ser trepadeira. Concordo. E a do Pablo? A do Pablo... Pé de melancia. Nossa, chega a balançar. Ai, calma, Pablo. O que que tá acontecendo? Cadê a mudinha da mamãe que quer trazer a mudinha? É porque eu não consegui. Será que tá com um monte de muda aí que eu tô vendo? Isso aqui eu roubei, porra. Poder perder tempo. Aí roubei tudo da Keyla. Mamãe, roubar é crime, pelo amor de Deus. Ah, quem fala, né? Pela de graça, né? E a Keyla, tive que roubar o óculos dela, tá vendo? Mãe, pelo amor de Deus, tu roubou o óculos da mulher. A mulher deve tá sem enxergar nada. Mas é claro, Brity, o óculos tá lá dentro da planta. Se eu pego só a planta, ela vai saber que eu tinha roubado. Pelo amor de Deus. Olha aqui, cadê a muda, Pablo? O que tu ia trazer da prantinha calmante? Eu ia trazer, mas o pé do morro tá cheio de polícia, entendeu? E qual que é o problema da polícia com uma mudinha de planta? Qual que é o problema? Mãe, o Pablo tá suando frio. Tem coisa errada nessa história. Tu abre teu olho, mãe. Tu deixa de ser invejosa. Vamos lá dentro conversar, porque vocês tão gritando muito. Vamos lá. Vai lá dentro. Vem, vem, vem. Limpa o pé. Ai, que chata. Você acredita? Mãe, disse que já prenderam o bandido e tá até passando na televisão direto. Glória a Deus que o Pablo não tá envolvido mais com nada. Mãe, é? Mãe? Olha ali. Não é o Pablo ali? Gente, eu não sabia que o Pablo tinha virado artista de TV. Sim. Ele tá gravando aquela série, Os Prisioneiros. Ô, Maico, tu não achou, menino, que a televisão deixou ele enorme? É porque a câmera engorda, velho. Não, no caso dele é comida mesmo. Que saci, né? Esse policial, eu sei. Para. Ô, Maê. Ô, Maê. Parou, né? Mãe! Meu Deus! Mãe, para. Já tá cansada de ver o Pablo lá na TV com essas paradas? Brite, por favor. Maico, fica calma. Para. Ô, mãe, olha eu. Porra! Merda. Tá nervoso. Coisa. Obrigada, viu? Ai, meu Deus. Mãe, fica tranquila, você não morreu. Gente, eu morri? Você tá vivíssima. No céu tem pó, no céu tem pó. Você tá viva, você tem muita coisa para viver ainda. Se for para viver pobre, eu prefiro morrer. Mãe. Pelo amor de Deus, eu preciso resolver essa situação do meu filho. Eu não tô acreditando que ele foi injustiçado com esse negócio de planta. Ainda bem que tu não plantou nada, né? A polícia ia te prender também, né? Não, mas olha, eu só peço a Deus. Deus, me manda um sinal se o Pablo tá envolvido em alguma coisa. É, alguma coisa. Meu Deus. Gente, o que é isso? Escutaram? Meu Deus, não brinca, hein? Foi rápido. Sacanagem, quando é dinheiro tu não manda sinal nenhum, né? Meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço. Com essa injustiça. Mas pelo menos foi ele, não fui eu. Acabou. Gente, é assim que você ama o seu filho, mãe? Amar e ao próximo como a si mesmo. Ô, mãe. A polícia está aí na comunidade. Ela ainda está aí. E outra coisa que eu vou te chorar. Responda com toda sinceridade. A senhora fez alguma coisa de errado? Fez. Você viu que o dedo dela apontou pra você aqui. Fez assim, fiz. Veja. Veja. Ainda bem que tu não plantou nenhuma plantinha lá, não, né? Eu fui procurar a mudia do Pablo. Alguém tinha sumido com ela, não sei quem foi. Marraia, nem pra chamar, pô. Eu tô... Eu... Tava soltando uma pipa. Ah, tá. Por isso que ela tá esquisita. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, gente? Eu não sei. Eu roubei essa planta da casa da Keylor. Se a polícia descobre, eu não posso ser presa. Eu tenho certeza que lá, uma sapatão vai agarrar em mim. O quê? Ah, tudo sapatão agarra, né? Ah, tem sapatão agarrou. Pronto. Pegou... Sapatão não faz só isso, não. Sapatão tem vida. Sapatão faz balé. Faz balé. Sapatão costura. Diriz caminhão. Diriz caminhão. Compre um sapatão em 44, 48. Tá bom. Canta, canta, escreve música. Canta pra caramba, toca um violão. Tá, tá bom. Gente, eu não tenho a obra, não. Pedilha Bessa. Olha aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu preciso contar pra vocês. Logo, eu tava sentindo o chão incômodo. Eu sou bi. Tá, bicha? Não, eu sou bisexual. É que a primeira que eu me envolvi era americano. Ah, vou acertar. Uma lista, então, de mulheres. Era dezembro de 87. Fala, fala. Eu era rainha de bateria da Viradouro. E eu falei, eu acho que é hora de virar. E aí, uma menina que toca rassurdo de três cordas, Rony. Três cordas? Aham. Aí, ela chegou, ela viu que eu tava rassambando. Ela falou, pô, filé, e aí, tá afim de ver o recuo da bateria? É... Eu falei, claro, te mostro minha comissão de frente. E eu vou falar no Vasco. Yes! Fala. Você é filha dela. Chupa, biomedicina. Eu sou filha de duas mulheres. Quero ver agora. Eu passei 20 anos no laboratório pra ser estudada. Qual laboratório? Que besteira. O sorriso do lagarto. Puta besteira, mãe.